um carro para quatro lugares que pega mais que 400 km por hora vai de 0 a 100 em menos de 1,9 segundos verdadeiro exóticos meu nome é Will você está no canal Hot Wheels Blumenau o Cognisseg Gemera que veio este ano na coleção da Hot Wheels Mayline é uma novidade aí que está chegando e o pessoal achou até meio estranho né estou meio estranho este carro aqui mas ele trata-se de um super esportivo de quatro lugares por incrível que pareça que pega mais de 400 km por hora dá para acreditar numa coisa dessa ele é da fábrica sueca Cognisseg né então ele traz esse nome aqui Cognisseg Gemera muito lindo esta versão que está aqui ela representa o carro que foi lançado lá na segunda-feira de Genebra então ele está exatamente da cor daquele carro ele não não é bem um cinza é um chumbo assim diferenciado agora ele já tá vindo aí no lote M e lote L na cor laranja que também tá muito bonito vou fazer um box desse cara aqui o Cognisseg já é conhecido lá em 2020 essa coleção aqui que eu tenho aqui que eu tenho aqui de exóticos de 2020 ele já tinha aparecido aqui esse Cognisseg aqui é o Cognisseg G-School G-School uma coisa assim já G-School G-School e muito muito bonito né a diferença diferença dele é essa essa aerofólio aqui diferenciado lembra um pouco Gemera ali né lembra um pouco eu quando eu eu vi esse carro aqui eu me chamou atenção eu realmente o designer dele aqui e a e essa questão aqui desse detalhamento que ele tem aqui nesse cantinho que é como se fosse um de LED né é um carro um carro diferente mesmo super carro propriamente dito vamos dar uma ampliada aqui para ver como que é o mesmo nome dele então tá aqui 2020 Cognisseg é eu não sei se é G-School G-School é deve-se ler G-School né uma coisa nesse sentido não então gravei o nome não não me lembro mais direito né eu sei que eu consegui lá em 2020 já trouxe ele na versão de lançamento na ocasião lá também foi apresentado aqui esse Acura do Rio Assada no modelo do Rio Assada lá na época já sabia que o designer tava um pouco doente e tal e daí esse aqui vem em homenagem ao Rio Assada ele tem um carro exatamente igual a esse aqui esse aqui é o é 90 Acura NSX muito bonito tá voltando agora esse ano uma cor aí diferenciada sem esses detalhes que nós estamos vendo aqui né muito bonito esse aqui também o outro é exóticos que que a gente tem esse Jaguar aqui muito lindo veio também 2020 que praticamente é toda a coleção de 2020 Jaguar XJ 300 a XJ 220 muito bonito também esse Jaguar que vem aqui nessa cor com esses detalhes aqui da Jaguar ficou muito bonito também ele é imponente ele é bem comprido assim esse cast que ficou muito bonito foi um dos melhores ali dos exóticos de 2020 e para completar o Astro Martin se Astro Martin que também veio a cor que eu que eu escolhi vem cor amarela vamos dar uma olhada aqui e esse aqui é o Astro Martin o Astro Martin One 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 77 é muito bonito a frente imponente assim né com esse detalhe aqui e agora por último eu já abri esse outro o Astro Martin aqui para vocês que vem na coleção de 2021 também é bem interessante agora 2022 ele tá retornando na cor branca é aquilo que eu falei para vocês né ó fica homogênea a coleção né com carros do mesmo estilo supercarros todos eles do mesmo estilo com grandes motores que correm aí acima de 300 km por hora só que tem um detalhe um detalhe aparente aí um detalhe muito sutil em todos eles que talvez impeça o o nosso Cogniseg aqui de aparecer como um um exóticos nos próximos anos é o fato dele ser quatro lugares todos os exóticos são para duas pessoas que são carros é super esportivos já o Cogniseg ele é um carro de quatro quatro lugares mas que tem a mesma potência daqueles outros carros que estão ali né então vamos fazer um box dele de uma vez dá uma olhada de perto nele Cogniseg Gemera ele vem no HW Turbo não vem no exóticos né é oito de dez cento e trinta e oito o código dele e o código desta versão HCT 01 que é a versão de lançamento do carro né então bate aqui esse código bate certinho com o que tem embaixo do chassi do carro né vamos tirar ele do blister e vamos dar uma olhada de perto blister é é curto abre por baixo não abre por cima né é diferente do longo longo abre por cima e o curto abre aqui por baixo para quem aí não aprendeu a abrir os blister a gente tanto abrir a gente já aprende esse macete de abrir olha só que bonito ficou o detalhe dele aqui de frente ó muito bonito com essa cor meio amarelada do e olha só e realmente quatro lugares né por incrível que pareça um carro desse os detalhes da sinaleira de LED né um carro totalmente esportivo vamos dar uma ampliada vamos dar uma olhadinha de perto olha só que maravilha que ficou essa miniatura olha os detalhes que ele tem da frente ali da grade quando eles se preocupam com isso fica muito interessante né e aí eu claro detalhe de decalque aqui falando sobre do carro né vamos ver se a gente amplia para ver o que que tá escrito deve ser cogniceg é isso aí mesmo muito bacana muito bonito a miniatura que vale a pena os detalhamentos aqui também detalharam pessoal quando viu achou ele meio estranho a cor meio estranha mas realmente é a cor do carro aí é essa cor mesmo é que que ele foi lançado lá no salão de Genebra pelo que me parece muito legal né um super esportivo de quatro lugar um super sedã que pega 400 quilômetros por hora não queria tá de carona um carro desse não né vamos você ficaria de carona num um bom é um carrão é enorme o carro né mas mas ficaria de carona 400 quilômetros por hora não sei eu porque eu prefiro ficar na boleia dirigir né tá então para vocês a um box do cogniceg gemera e uma mostragem de alguns é é hw exóticos que apareceram no ano de 2020 e mais por conta desse cogniceg que já tinha vindo lá em 2020 valeu gostou deixa o seu like compartilha se inscreva no canal se ainda não é inscrito nossa conversa diária sobre hot wheels mainline um abraço E aí